Elias, pergunta para o sargento Martinez quantos CPFs ele cancelou na hora. Ah, eu não sei, nunca contei, mas segundo as más línguas, são 45 resistências. 45 resistências? Resistências. Quando é resistência, tem de 1, 2, 3, eu não sei, eu comecei a contar no início, deixa isso só bobagem, deixa parar, vou contar mais ou não. Pessoal, vocês têm ideia, 45 ocorrências de resistência seguida de morte, essa resistência tinha às vezes 2, 3, 4 criminosos, então a gente não pode colocar 45, tem que às vezes multiplicar por 2, 3, então, sim, trabalhava, porque não saía para passear de viatura, né? Verdade. É, Martinez, saía para caçar, falar em caçar, a gente já já volta nessas ocorrências, tem alguns recortes de jornais, solta para a gente comentar aí, vamos ver, Martinez, se você se recorda, tem aí algumas ocorrências, olha lá, bandidos fuzilam o PM durante perseguição, você lembra dessa ocorrência ou não? Opa, essa que eu já contei mais um pouco. Ah, foi essa daí? Foi essa aí. Ah, então essa aí nós já falamos. Esse aqui é o Sargento Santos, aquele é o Salvador Oliveira, esse aí. Ah, tá. Aí o pessoal, essa daí... Então, o Santos, ele tomou um tiro no peito, um pouquinho acima do coração, um tiro nas costas que transfixou e outro no braço. Olha, senhor. O... Ainda bem que sobreviveu. Depois disso aí, ele começou a trabalhar interno, nunca mais a gente foi para a rua. O Oliveira, o Oliveira também, nunca mais foi para a rua, nunca mais foi. Porque o projeto transfixou a bexiga e parou no ilíaco. Olha, olha. Aí, se recuperou, começou a trabalhar interno, depois ele foi transferido para a polícia Florestal. Aham. E lá ele também não ia para a rua, não. Ficava lá dentro, só fazendo cafezinho e tal, porque ele começou a dar ataque epilético nele. Olha só. Não sei se foi proveniente desse tiro ou foi uma consequência ou foi um... sei lá. Eu sei que ele estava com a cabeça toda rachada. Até essa rachada, a parte posterior rachada, porque ele caiu para frente, para trás. Puxi. De repente ele caiu. Então, acabou com a vida dele. Olha só. Tem outra ocorrência? Põe aí para a gente ver o recorte de jornal. Olha lá. As contradições. Não, tira do Rota Meia Meia e a gente põe depois. Tá bom. Vamos colocar lá. Esse daí é funcional do Martinez. Olha lá. Quanto é? 35 milhão, Martinez? É, 35, 049. Olha lá. Aí, pode pôr. Vamos para a próxima lá. Olha lá. Um se rende e a rota mata o outro no tiroteio cerrado em Suzano. Você lembra dessa ocorrência, Martinez? Claro que lembro. Lembro. Nossa. Conta aí para a gente, para o pessoal saber mais ou menos, Martinez. É, isso foi o seguinte. Como eu falei que eu gostava de trabalhar na Zona Leste, aí, essa noite, nós fomos lá. Estava lá na Zona Leste, eu ia dar uma esticadinha até Suzano. Aí, inclusive, eu ia para Poá, sabe? Aí, passamos por Suzano para, em seguida, ir para Poá e depois voltar lá para Itaim, para São Miguel. Nesse trajeto, um motorista, um motorista, um caminhão, ele parou o caminhão, fez sinal para nós e disse que tinha duas pessoas lá, dois rapazes, fazendo um assalto num bar. E falou a localização. Tudo bem, né? Puta, quando ele falou isso aí, nós vamos para lá. Aí, um deles, ele vinha vindo, já tinha feito o assalto. Ele vinha na nossa direção, já enquadramos ele lá, mão para a cabeça e tal, aí já passei a gema no cara e deixei com a polícia lá para levar para a viatura e fui lá para o bar. Estava eu e mais um outro policial lá, o Maurício, e o bandido saiu correndo, saiu do bar e entrou numa chácara. Lá, naquela região, tem muita chácara e ele entrou na cerca, passou lá para dentro da chácara e ela era bem abaixo do nível da rua. E correndo lá atrás, o rapaz dele era para educar essa carga e ele atira. Aí, teve revide, né? E para tirar o cara dali. Foi um sacrifício. Porque como era local baixo e bem abaixo da rua, a viatura foi lá na frente do sítio, no sítio, chácara, sei lá. Foi lá onde a gente estava, colocamos ele no chiqueirinho para socorrer. Na hora de sair, tinha uma pontezinha, um riachinho lá no meio da chácara e a ponte era naqueles pau, naquela estoura de madeira. Não era na pontezinha, não era na ponte irregular, sabe? Aí, quando foi passar por ali, não era o piloto da viatura, era o outro, era o Freitas que estava dirigindo. Aí, o Freitas perdeu um pouquinho de controle, Bernapô, e para tirar aquilo lá, foi um sacrifício. Aí, nós pegamos, levamos lá, eu pedi o Fusca emprestado lá, o cara da chácara lá, sabe? O japonês. E emprestou o Fusca, colocamos o cara dentro e vamos socorrer exatamente. Esse negócio de, vamos chamar, Samu, chamar, nem existia, né? Aí, pusemos no Fusca do japonês lá, socorreram, mas, infelizmente, já era. E o coitado japonês também, porque o Fusca ficou tão dessanguentado. Depois, ele teve o trabalho de limpar, né? Nossa! Mas, foi assim, eu lembro bem dessa ocorrência, hein? Lembra, né? Opa! Tchau, tchau!